Olá galerinha do youtube, vamos continuar aqui o nosso joguinho, o Grades né, a gente deixou ele assim, na segunda fase, belezinha, estão aqui nossas naves, nosso cenário, nosso mini cenário ali, agora a gente vai estar fazendo os amigos que andam, os robôzinhos lá, chamar eles de walk, criar a variável aqui, aqui embaixo eu vou criar a função que vai gerar eles né, chamar de enemy walk, de andar, ele vai estar recebendo o time show, vai ser a hora que a gente quer que ele seja exibido, os bonequinhos são esses daqui né, para a esquerda, para a direita, atirando, tem os vermelhos também, é isso aí, Então quando o tempo bater ali né, timer game for igual ao timer show, a gente vai gerar os objetos Eu vou gerar aqui 8, para iniciar Aqui eu vou colocar as posições deles Posição x, y, eles vão estar animados ali né, 2 pixels Vez, vou criar também variáveis para as direções, os de cima vão estar indo para a esquerda Ou para a direita, aqui embaixo também Aqui embaixo a gente vai gerenciar o movimento deles For 0 ele vai para a esquerda né, vai estar voltando Em menos 2 pixels Vou colocar ali a posição deles E a animação também, vai ser a velocidade de 8 Nossa funçãozinha time sec Embaixo eu vou fazer a mesma coisa para a direita Só que ele vai estar indo em 3 pixels, porque a tela vai estar voltando 1 né Então a gente tem que compensar Aqui embaixo eu vou colocar a rotina do inimigo Caso ele pegou o timer ali, mais 200 Cada bonequinho vai estar separado por 100 E eles vão estar com a imagem de tiro ali né, o deer 2 Embaixo a gente vai decidir se eles vão atirar para a esquerda Ou se vão atirar para a direita Já é? Beleza, aqui embaixo No momento em que o objeto acabar de tirar Ele vai decidir se vai para a esquerda ou para a direita Eu vou gerar isso aqui como um sorteio né Se der 0 vai para a esquerda Se der 1 vai ser para a direita Ok Aqui eu vou estar puxando eles junto com o cenário Em menos 2 pixels E embaixo a gente vai estar exibindo eles né Se eles forem par Eles vão estar invertidos Eles vão estar andando pelo teto Se for ímpar Eles vão estar normais né A metade vai estar no sentido E da outra metade invertida Né Estou utilizando aqui o flip Joia Joia Aqui se caso eles voltarem Passarem para a esquerda Ou para a direita da tela E acabou o tempo A gente vai destruir os objetos Utilizando o pop Ok Bom A função Dos bichinhos que andam Vão ser chamadas Na cena 2 Então a gente vai utilizar a função cena 2 aqui Bem no final E aqui a gente vai chamar Nossa função walk Vai ser o timer show Mais 700 Vamos testar para ver Beleza Foi chamado o nosso cenário E agora depois de 700 Os nossos objetos aparecem Os robôzinhos ali animados O pessoal pode estar distribuindo eles aí A gosto né Aqui é só um exemplo Bom Ele para ali Para poder atirar Volta a andar Ele decide né Se ele vai para a esquerda Ou para a direita Faz uma espécie de movimento aleatório Beleza Aqui vão vir os submestres E nessa tela aqui Eu vou querer fazer com que os vulcões Entrem em erupção Vai ficar bem cheio aqui né Vai ser o nosso mestre Então vamos fazer isso Vão ser essas bolinhas aqui Chamar aqui de lava E eu vou criar uma função aqui embaixo Qualquer lugar Chama ela de erupção É o disco do Van Halen Então ele vai receber o timer show Novamente Quando chegar no tempo A gente exibe os nossos objetos né A gente cria eles Aqui eu vou fazer bastante Eu vou colocar 20 Também eu vou criar a velocidade Y Para eles Vão estar começando com 3 Que é a velocidade que eles vão subir Embaixo a gente vai gerenciar o movimento deles né Enquanto eles forem menor Que o comprimento deles Eles vão estar descendo Pela velocidade Y Vão estar descendo em 3 pixels E aqui eu vou estar separando a metade Por sorteio A metade vai estar indo para a esquerda E a outra metade vai estar indo para a direita Dessa forma vai ficar Uma explosão meio aleatória Belezinha Aqui embaixo Eu vou mandar exibir Os objetos somente Se eles estiverem Ali na tela né Na área da tela Senão eles vão estar Escondidos Para economizar processo Aqui embaixo Se eles passaram Se eles se esconderam A gente vai gerar eles Em posições aleatórias Novamente Quando acabar o tempo A gente apaga eles Com um pop Ok Vamos chamar ele também Dentro da cena 2 Eles fazem parte da cena 2 Então Quando o timer game for maior O timer show E a gente vai colocar ali O tempo de 4.500 Que pode ser fixo Porque vai ser chamado Uma vez só Vamos fazer um teste Apesar que o pessoal pode colocar Essa erupção Nos demais rocões também Mas pode ficar muito carregado O jogo né Que esses bonequinhos Vão atirar também Senão fica fácil demais Os robôzinhos Bom a gente testar Aqui ele vai parar Vou chamar o submestre E aí as erupções Vai ficar bem difícil Isso aqui né Belezinha Só que o tempo De erupção Eu tenho que controlar Beleza Vamos mudar um monte De coisa aqui Vou deixar do jeito Certo logo Bom eu vou remover aqui O checkpoint Não vai precisar Vou passar o tempo aqui Pra 18.000 Que a tela vai emendar A segunda fase Com a terceira Ok Aqui no point Eu vou passar o checkpoint Pra 3 Vai ser o terceiro Checkpoint Vou colocar ali em 3 Pra gente testar né Inicialmente Começa com 0 Deixa eu fazer um teste Aqui Belezinha Apareceu o cenário Tá certo Bom agora A gente vai controlar O cenário 24h30 É o tempo Mais legal Que eu achei E aqui o timer game Eu vou utilizar O timer show Mais um valor Fixo aqui Que é 3.500 É bom porque a gente Controla tudo Pelo timer show né Aqui embaixo Pra poder trazer a tela Eu não vou querer Que a tela volte Quando acabar o tempo Então eu vou colocar And Time game Por menor que o timer show Mais 2.500 Acabou o tempo As telas vão embora E não voltam mais Aqui Se o timer game Passou ali 3.500 Acabou o tempo Eu vou apagar os objetos Pra economizar a memória Ok Pegar o tamanho máximo De objetos Da tela E vou apagar elas Com o pop Mas primeiro Eu tenho que verificar Se ela passou Pra esquerda Se elas foram embora Senão elas vão desaparecer Que nem mágica Aí é ruim né Tá A posição X passou ali Do comprimento da tela Ela vai ser apagada Com o pop A gente usa o break Aqui pra não Dar erro de matriz Deixa eu comentar aqui Tem que colocar Dois pontos ali né Eu esqueci Belezinha Vamos testar agora Tá aí o nosso cenário vindo Tem robôzinhos que andam Mas vai parar Vamos ouvir sub-mask Os rucões vão tá Explodindo A gente vai colocar uns sons aí Pra ficar mais legal Se me mexe vai embora Os rucões continuam atirando Vamos ver mais inimigos Vamos ver se o tempo Dá certinho Acabou o tempo O cenário volta a se mexer E a gente vai embora Bom por enquanto é só isso Espero que o pessoal tenha gostado Se gostou dá um like E até a próxima aí galera A gente vai continuar esse joguinho aí E vou fazer mais uma fase E finalizar O pessoal já deu pra pegar né E é isso aí Tchau Tchau Tchau